Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera Estamos eu e o personagem e hoje estamos aqui gripados ainda né Como vocês podem ver ali o símbolo né Dá uma olhada no símbolo ali como se fosse contaminação né Estamos contaminados com a febre do panto E hoje a gente vai atrás de como fazer o antídoto Galera, eu estou colocando esses itens aqui que eu já tinha pegado já Mas no caso é o seguinte A gente vai precisar de um narcótico Vamos precisar de mais ou menos aí, mais ou menos não Três sangue, de sangue suga tá Vamos precisar também de dez flor rara e de dez cogumelo Lembrando que o cogumelo você consegue adquirindo nos cristais Você farmando cristal vai sair cogumelo As flores rara elas são encontradas em biomas de gelo Pântano e também você encontra naquelas flores vermelhas né Tipo assim, como se fosse um matinho vermelho Como que eu posso dizer? Tipo como se fosse um Uma flor vermelha Você vai ver um destaque Ela é diferente de todas as flores que você farma Tipo assim, aqui no chão Aqui você vê alguns matos Aqui ó, basicamente como se fosse isso daqui ó Tá vendo? Isso daqui ó Ela tem, olha lá, flor rara ó Onde é que temos aqui flor rara? Basicamente a flor rara é encontrada nesses biomas aqui ó Tá vendo? Ela é diferente das outras flores que você farma Que nem ó, essa daqui ó É um estilo de planta Isso daqui já é outra Aonde que é essa localização metralha? Essa localização aqui eu vou mostrar pra vocês agora Fica mais ou menos aqui ó No bioma aqui onde é que nasce os nossos amigos castores né E também, aonde é encontrado metralha mais disso daí Mais flor rara, cara É encontrado dentro Das casinhas de castor Mas lembrando, cara Casinha de castor você tá ligado né Olha lá, tem bastante flor rara aqui ó Peguei E já vai vir me atacar, quer ver? Ou não vai vir? Eu acho que logo logo vem algum me atacar aqui Porque normalmente eles sempre gostam de atacar A gente aqui Daqui a pouco começa a aparecer Então flor rara é encontrada em biomas de pântano Biomas de gelo E nessas plantinhas vermelhas que eu acabei de mostrar pra vocês Então a flor rara já tá no jeito, já tá no pente O narcótico vocês já sabem fazer né Como certeza Agora vamos aqui O que nós precisamos mais Agora precisamos, ó O cogumelo Farmando, lembrando Farmando nos cristais E o sangue de sanguessuga no pântano galera Metralha Tu vai no pântano de novo, cara Possivelmente você pode até pegar a flor Doença do pântano de novo E tudo pra arriscar pra fazer isso, cara Dependemos disso Então Explode o like aí Médio o dedo no like Apoie a série aí Que a gente tá precisando Que essa série chegue aí a 200 likes Será que a gente consegue? Vocês são zikas Eu sei que vocês conseguem Então apoie a série chegando a 200 likes aí A gente vai soltar mais vídeos da série iniciante Precisamos achar uma área mais tranquila Ó, lembrando galera Que vocês querem achar flor rala por aqui Tem aqui, ó Bem nesses biominhas aqui Tá vendo esses matinhos aqui, ó E aqui que tem Ali também tem E um bicho pra farmar legal Olha só, cara O nosso amigo ali, ó O bichinho ali que Dá cimento, cara Aquele ali é um bichinho Que a gente vai precisar logo mais Pra tá trazendo pro canal Deixa eu ver aqui, cara Eu preciso só de um sanguessuga Eu vou pra uma área um pouco mais limpa Que eu acho que a área mais limpa É onde eu vou encontrar eles E aí, cadê os sanguessugas? Caramba, velho Aí, aí Sai daí, vai Sai daí, cara Vamos lá, galera Aqui, ó Nessa área normalmente sempre tem Olha lá, não falei? Olha lá os bichinhos lá Só que eu quero saber Se eu pousar aqui Vai ter BO, cara Vai ter BO Aí, galera, ó Matou no geral aqui, cara Já pegamos 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 sanguessuga Nossa, eu tô com vários sanguessugas Aqui na águia, cara Tô com vários sanguessugas Quase a água foi pro saco Deixa eu parar aqui pra cima Aqui E eu vou tirar o sanguessuga Senão ele vai acabar matando a águia, cara Deixa eu descer aqui Vamos lá Pra tirar o sanguessuga, galera Você segura aqui, ó Hold Remove Letcher Olha lá Você vai segurando e vai removendo Opa Tem que segurar e remover a metralha Pronto Já removemos várias delas aqui Elas não ficam no chão Depois que você remove Elas não ficam no chão Agora a gente vai voltar pra base, galera Deixa eu ver Quanto sangue a gente tem Ó Temos 27, cara Acho que já é o suficiente, né, galera Eu nem vi quanto que era lá É o suficiente E uma forma também mais fácil De você estar no caso que nem se você não estiver no level máximo Se você upar de level e subir o level, por exemplo Você está no level 10 E você pegou a febre do pântano E você precisa realmente estar tirando a doença de você Você vai lá Upa um level Automaticamente a doença sai de você Só que isso daí é pra quem está upando o level ainda Agora imagine você Chegou no level máximo no servidor Já não tem mais o que fazer Aí a situação fica complicada, galera Então vamos lá Agora é Opa Cadê, 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 cadê Cadê a águia, fé? E aí, senhorita Me dá aqui o meu Sanguessuga Vamos lá Beleza, galera Já temos todos os itens, será? Temos todos os itens A flor, tudo ali Já consigo fazer um Fiz um ali Ele demora um pouco pra estar fazendo Porque é um item chato de estar fazendo Não é tão simples assim Precisa de garrafa pra pôr metralha Pra tipo, ele já estar utilizando Não, não precisa de garrafa Não precisa de nada Mais uma flor rara Eu consigo fazer mais um pouco Vou pegar aqui Flor rara aqui Com os nossos amigos castores Não tem nenhum aqui por perto mesmo Tem 10 flor rara Obrigado Olha lá Ele também dá cogumelo, galera Vocês viram ali, ó O castor também dá cogumelo Então automaticamente Se você quiser Pegar a casinha do castor É uma ótima pedida Olha lá Dá pra fazer mais um Eu vou fazer mais um Deixar pronto Então, galera Agora, como é que faz? Você vai pegar aqui Vim aqui E Usar o item Pronto, galera Você está curado Eu não sei por quanto tempo Ah lá, está correndo um tempo Ah lá, até ganhamos um troféuzinho ali Bacana Eu vou esperar aquele tempo Terminar de correr ali Pra ver se realmente ele cura total Ou se aquele tempo corre Depois cura de novo Entendeu? Olha só que bonitinho Ah, que coisa linda, velho O que esse bicho solta Quando você mata ele, cara? Vamos ver Ah, matei Matei Ele solta polêmico orgânico, cara Só isso Vamos lá, galera Olha lá Acabando o tempo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver 100% curado ou não Pronto, galera 100% curado Estamos curados aí Não temos mais doença do pântano Você pode ver A menininha aí Está de boa, cara Não está mais gripada Está suave, galera Então Like, favorito Se inscreve no canal do Tio Metal Tamo junto É nóis Valeu